Olá, pessoal! Se você é um apaixonado por pesca, este vídeo é para você. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos molinetes e descobrir tudo sobre o incrível Molinete Andin M1. Prepare-se para uma aventura emocionante! Apresentando o Molinete Andin M1, disponível em 5 tamanhos diferentes, desde o 500 até o 5000. Este é o equipamento definitivo para pescadores que buscam qualidade, desempenho e confiabilidade em suas pescarias. Com o anti-reverso instantâneo, relação de recolhimento de 5.2-1 e coroa e pinhão de um usinado, o Molinete Andin M1 oferece uma experiência de pesca incomparável. Além disso, com 9 mais um rolamento de triplo disco sintético no sistema de drag, você terá o controle necessário para lidar com os desafios mais exigentes. Os pegadores em EVA garantem um recolhimento suave e uma dinâmica sem igual. Especificações do Molinete Andin M1 Modelo, 500 Drag, 8 kg Peso, 192 g Capacidade de linha multifilamento, 0.20 mm, 100 m Modelo, 2000 Drag, 10 kg Peso, 253 g Capacidade de linha multifilamento, 0.20 mm, 170 m Modelo, 3000 Drag, 10 kg Peso, 262 g Capacidade de linha multifilamento, 0.20 mm, 200 m Modelo, 4000 Drag, 12 kg Peso, 334 g Capacidade de linha multifilamento, 0.20 mm, 240 m Modelo, 5000 Drag, 12 kg Peso, 360 g Capacidade de linha multifilamento, 0.20 mm, 290 m Não perca a oportunidade de levar sua experiência de pesca com o Molinete Andin M1 Confira o link na descrição abaixo para adquirir o seu e não se esqueça de deixar seu like, comentar suas experiências de pesca e se inscrever no canal para mais conteúdos como este E assim concluímos nosso review do Molinete Andin M1 Espero que tenham gostado e que estejam ansiosos para testar este equipamento incrível Até a próxima, e que suas pescarias sejam sempre um sucesso Tchau 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 Tchau